Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o ebook secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Clica aí na descrição para você conhecer o ebook secreto de simpatias. Não parece não, entendeu? A menina está em mais confusão, brigando, meu Deus. Sabe quando o Neymar vai sossegar? Quando ele fizer aquela menina ali e parar no hospital. Aí ele sossega, porque a Bruna vai passar mal. Ela vai passar mal. Aquela menina está numa pressão gigantesca. Qualquer hora a gente vai ter a notícia, Bruna Biancardi foi internada, às pressas. Meu, muda o teu comportamento, cara, amadurece. Já tem seus 30 e poucos anos. Faz uma faxina aí de quem está à tua volta, de quem está inflamando teu ego. Castelo de areia, desaba, meu filho. Desaba. Desaba. Você está perdidinho. Perdidinho, perdidinho. Cuidado, cuidado, Neymar. Há uma tragédia muito grande cercana na tua vida e tu não está se dando conta. Eu me lembro que, eu não sei se foi agora, janeiro desse ano, ou foi janeiro do ano passado. Eu deixei um direct pra você, Neymar. Explicando e falando muita coisa. Pena que você não ouviu. Pena que você não ouviu. Você não tem noção da tragédia que está te cercando. Sabe aquela coisa? Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Você vai aprender na dor. Na dor que vai te amadurecer. Escuta o que eu estou te falando. Espero muito que as energias mudem, mas há uma energia tão turva, turva em você que você não tem noção. E só quem tem espiritualidade consegue ver. Eu estava observando o vídeo seu, postado por um monte de gente, você fazendo assim, batendo no peito, embaixo discutindo também. Cara, tem um vulto estranho perto de você que você não tem noção. Tem um vulto muito esquisito atrás de você. Isso é uma energia densa, é um vulto muito esquisito e ali não é coisa boa. Aí o povo vai dizer, não é porque o ex da mãe dele está fazendo uma... Tá não, tá não. Essa história aí não cola, não cola, tá? Não cola. De jeito nenhum. Pode até ter pedido, feito não. Porque não tem nada. Isso aí são as escolhas que estão trazendo energia turva e densa. E tem um vulto do lado do Neymar muito pesado. Vocês vão dizer lá na frente. A live que foi feita, tal de Alenio, falou de uma tragédia na família do Neymar. É onde o Neymar vai amadurecer. Não amadurece pelo amor, vai na dor. Isso não é praga não, ful. É a lei do retorno se aplicando a você. A lei do retorno, ela se aplica em qualquer um, dependente da conta bancária. Entenda isso. E é o que está vindo pra você. Infelizmente. A vida te deu muitas chances de ser diferente. Você não. Você se acha um deus. Você é um deus mesmo. Os puxadores de saco. Pra quem não é puxa saco seu, você não é nada. 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 Nada, nada, nada. Então, assim, cuidado, Neymar. Cuidado, porque esse vulto está te acompanhando. Está te acompanhando. E é um vulto muito pesado. Muito pesado. Eu vejo certinho. Você, entre um box, no banheiro, esse box estourando. Aí você vai entender. O que eu estou falando pra você não é brincadeira. O box do banheiro que você vai estar, vai estourar. Escuta o que eu estou te falando. Espero muito que essas energias mudem, que você fique bem. Porque você jogou a sua essência de lado. Mas a sua essência era muito, muito diferente do cara que você se tornou hoje. Lamentável. Lamentável. Mas a vida está aí. Pra nos ensinar. De uma forma ou de outra, a vida nos ensina. E a mãe do Neymar, ela vai voltar pra esse Tiago. Lamentável. Vai. Vai voltar pra ele. Mas não é através de amarração não. Ela vai voltar porque ela quer mesmo. Vocês vão ver. As nossas escores são as nossas consequências. Exatamente, Elisângela. Exatamente. É dessa forma. É dessa forma. É assim. A cara da energia é tão densa. Tá arrepiando todinha. Começou a ficar frio dentro do meu quarto. Sendo que aqui tá calor. Erro, hein. Sai. Sai. Pronto, parou de subir as mensagens. Pronto, parou de subir as mensagens. Lene fala sobre a França. Eu já venho avisando muita coisa da França. Já venho falando da França desde o ano passado. Hoje eu só quero agradecer. Acordei sem dor de cabeça. Ah, que bom. Fico feliz. Live de cura. Que bom. Fico muito feliz, viu? E eu vou encerrar aqui, viu? Eu não quero essas energias não, tá? Trem, tá? Vou dar uma tremulada em mim mesmo. Porque a energia vem e foi com força. Se cuida, se cuida. Tchau.